Round Pistol na tela, valendo pra vocês primeiro o mapa dessa decisão aqui do grupo A da E-League G2 Sports vs Natus Vincere A Navi começando aqui do lado CT, o Flame fazendo ali uma bang e o Defuse Kit Enquanto na equipe da G2 temos ali o Shox e o QNS como suporte com Smoke e Flash Pode rolar alguma entradinha aqui, os jogadores já vão fazendo domínio ali do fundo E também ali na parte de baixo ali do Bomb Set da A, aqui embaixo da rampa, o NBK já preparado Pode rolar uma chuvinha de Smokes, pode ser uma entrada ensaiada aqui da equipe francesa Já tá rolando a chuva ali das Granadas, vamos ver agora a entrada rolando O Simple tá esperto aqui atrás do SWAT, NBK já vai entrando mais o Simple Já ricaixa, 3 HS sensacional, 4K e o Ace do Simple, o que que é isso? O Ferrantini começa adoutrinando aí, como diria o Otávio Neto Esse aí que tá na tela, o Simple, deixou muito simples o round O Last DRM, estamos começando aqui, a transmissão tem highlight do Simple Que isso? Você podia esperar, pelo menos, pra gente esquentar o jogo Pra começar a botar... Menino, se alguém chegou atrasado e perdeu o primeiro round, perdeu o highlight do jogo É verdade, o que que é isso? Você tá fazendo o Simple? É, ele literalmente simplificou tudo Simplificou tudo, ele meteu 5 balas na cabeça e acabou É, assim fica fácil demais, fica simples demais Meu Deus É inexplicável a habilidade que o Simple tem É aquilo que a gente falava Ele, como o Alper, é um Alper tão bom quanto o Guardian Com outras armas, ele é menor que o Guardian Se ele tiver a cabeça, ele é fácil um dos 5 melhores jogadores do mundo Eu concordo, viu? Eu realmente acho esse cara extraordinário Esse Simple aí, jogando demais E já levando o NBK, já nesse começo de segundo round Já com uma kill ali na conta O Simple que fez o Ace sensacional no round pistol Agora, vamos ver Aqui a equipe da G2 numa situação complicada O Seasen consegue já o abate ali pra cima do Apex na região da queda E a equipe francesa parece ameaçar aí uma entrada pro Bombsite da B Onde tem o Flame ali no Olaf Que já deu a cara O Bore já tá esperto Toma um pouquinho de dano Sobrevive ali com 46 de HP Tá ali com uma CZ que aí pra cima O Flame tá esperto Já tem também o Edward ali pra fazer essa defesa Cai ali o Shox na queda E agora 5 contra 2 Um round praticamente já garantido O Edward levando o Bore E cai agora também o QNS Ponto Daravi confirma aí O Antiforçado confirma o 2x0 no placar O Simple em 2 rounds tem uma média de 4 eliminações pro round Não tá fraco não, hein Ele começou a 1 milhão por hora, né? A Natus Visse ali tentou... Conseguiu segurar com muita tranquilidade Esse Antiforçado A G2 tentou fazer um avanço ali pro Bombsite B Mas a queda tava muito bem dominada Tava muito bem marcada O Olof tava bem marcado Não teve muito nem como encurtar a distância A G2 contra um armado já... Um forçado da Natus Visse Mas quase já um armado O Simple veio num armado completo Depois daquele 5K E ele num armado completo Contra um round forçado Da G2 Ele ia fazer estrago e fez Foram 3 eliminações pra ele no round E o controle da queda foi muito importante Não deixou que ele precisar... Não fez com que ele precisasse se movimentar Facilitou muito o round aí Pra Natus Visse Ele começa já muito bem Nesse mapa da Cobblestone Já mostrando aí que veio pra vencer Isso aí É o pique da G2 aqui Essa Cobblestone, hein Mas ainda é o comecinho da partida A Navi vem agora pra um anti-eco Com muita vantagem no armamento Pra tentar confirmar esse 3x0 A equipe francesa ainda com bastante cautela Vai ser eliminado Ali o Shox Vamos ver o Flame Tá de olho aqui pelo Olaf Ainda buscando mais um Mas é o Zeus que encontra a segunda cabeça Agora sim O Cisard levando também Mais um vai caindo a casa O Apex ali bem recuado Tentando ali o duelo Tá muito miado O Cisard já leva o body E agora o Apex É a última peça aqui Sobrevivente dessa equipe francesa Um round que já foi pra conta Com uma balaça ali do Simple Mais uma vez ele Pra fechar a conta no round E garantiu 3x0 no placar O capitão aí O Zeus Tá bem falante ali, né rapaz? XRM É, vale a gente frisar Três rounds Nenhuma eliminação A favor da G2 É, rapaz É verdade Os três rounds terminaram Com a Natus Vincere Completa E a gente vendo Que os totais do Simple Nove Da Natus Vincere inteira Quinze É brincadeira, hein? É brincadeira O que tá jogando aqui o Simple Ele matou três quintos Do que o time fez Sessenta por cento Das kills do time É a edição dele Que que é isso, hein? Alguém para esse monstro Olha só o choque Já foi O avanço ali Foi eliminado Arrancou a cabeça dele Ali o Flame Mas tem uma equipe da G2 Agora muito melhor armada E muito mais agressiva Nesse quarto round Ainda tem o Zeus Vai levar mais um O Cisad também Faz o abate ali Para cima do Apex E agora É cinco contra dois Por enquanto Ainda não morreu ninguém Na Navi Agora sim Primeira eliminação ali Para a equipe da G2 Na conta ali do Bore Que leva mais um E vai tentando trazer O round de volta É três contra dois Mas o Bore Com dois de HP Tá muito miado Tá só a capa da gaita ali O francês O round é muito difícil Mas tem um monstro Aqui também desse lado Que é o Kinesi O Bore já foi eliminado E agora o Kenny Contra três Ele leva o primeiro Belo HS ali Para cima do Edward Tem mais um confronto Vai tentando Encaixa ali Um belo HS Para cima do Simple E agora Um contra um Ele tem 15 de HP apenas Mas o Zeus também Tá miado Com 39 Um tiro pode ser suficiente Para eliminar Qualquer um desses dois jogadores O Kenny S Buscando aí no clutch Quem sabe O primeiro pontinho Da G2 Aqui nessa partida Ele vai tentando Fazer a rotação Lá para o Bombe Site da A O Zeus ainda muito preocupado Ali com o Bombe B E a gente vai vendo aí Na tela O mapa A movimentação dos jogadores O Kenny S já está aqui pelo fundo Já vai fazendo a passagem pela madeira E vai garantir o Plenty da C4 Plantando bem aberto Um pouco arriscado Aqui tem coragem Ele planta Tem coragem E agora Vai ali para o 1x1 É o duelo Ele já foi avistado Tá aqui no meio do caminho Não tem para onde se esconder Deu uma trombada ali na árvore Mas consegue fazer a passagem Tá na madeira É um contra um O Zeus já sabe mais ou menos da posição Mas ainda está preocupado com a rampa Agora sim Dá a cara de novo E já foi explotado O Strafe No varado O Zeus vence o duelo Tem o Defuse Kit E vai garantir o quarto ponto da Navi Quase, quase o Kenny S consegue na jogada individual Mas mais uma vez a Navi muito bem XRM Quem pode mudar esse jogo na atual situação Que a gente vai entendendo aqui É o Kenny S Se ele tiver com a bala afiada Se ele tiver num dia bom É ele o cara que vai tentar neutralizar Esse simple endiabrado que a gente está tendo hoje O avanço pelo Olof foi bom O time da G2 conseguiu executar bem Fazer as bombas no lugar certo Fazer os piques rápidos ali Na região do Olof Mas a posição de marcação da Natus Vincere Ajudou muito a fazer com que a lista caísse rápido Que o Kenny S precisasse mostrar o jogo E é muito tenso quando você passa a depender de só um jogador Porque se o time adversário consegue neutralizar Como o Kenny S ontem foi neutralizado O time não funciona É a mesma estratégia de ontem da Natus Vincere De neutralizar o Kenny S Isolando o grande astro do time De todos os seus companheiros E isso pode hoje funcionar de novo E dar aí já uma vaga direta para a Natus Vincere Para os playoffs da E-League Então a G2 precisa auxiliar um pouquinho o Kenny S nesse sentido Exatamente O Kenny S não pode jogar sozinho não 4x0 o Natus Vincere Já começa com o simple De novo Encontrando ali Um oponente já fazendo o abate Para cima do NBK E deixando a Navi na vantagem Mas agora sim o bola entrar de volta Já tem troca rolando E tem dois churrasquinhos ali para cima Dos franceses O Flame fazendo jus a seu nome Leva dois ali com a sua incendiária E mantém a vantagem numérica A favor da equipe da Natus Vincere Apex bem maroto Avançando aqui para o bombsite da A Não tem ninguém de olho na posição Desse jogador O Kenny S está mais recuado E tem um jogador aqui pelo meio É o Zeus Para surpreender Para levar essa cabeça E deixar agora o Apex Numa situação Dificílima no round 1x3 É a chance dele de vencer o clutch Já encontrou o primeiro O segundo está muito próximo Ele dá uma estrenfada Monstra para levar Que jogada do Apex É 1x1 agora Novamente A chance da G2 De pontuar pela primeira vez na partida Numa situação de clutch Já é 1x1 agora Muito parecido com o último round Ele vai ter que plantar aberto Não tem mais tempo Já acabou E agora O ponto é da navi Mais uma vez O relógio Não foi ali a favor Do Apex Ficou sem tempo E 5x0 no placar XRM Eu acho que ele não conseguiu Chegar ao plant Por causa do tiro Que o Cisard deu E ele perdeu a velocidade Da corrida Porque ele ia chegar ao bomb Quando ele pulou O Cisard deu o tiro E o boneco Daquela travada Daquela segurada Quando toma o tiro Ele perdeu o momento Perdeu a velocidade E não conseguiu chegar Foi o segundinho que faltou Então se foi de fato isso Foi o que me pareceu daqui Pela distância que a gente vê Tudo mais Mas o que pareceu Foi que realmente O tiro do Cisard Foi o que tirou A velocidade suficiente Do Apex De fazer esse plant E só uma curiosidade É a segunda vez Que o Flame Olha só O Apex vai Vamos olhar de novo No que ele pula Ele perde o momento Exatamente Quando ele pula Para fazer o bunny hop Ele toma o tiro E perde a velocidade Ele não consegue Nem sair Chegar ao degrau Ali no salto Que ele chegaria Facilmente Ao primeiro Segundo degrau Ali da escadinha Da subida Para o bomb Ele não consegue chegar Foi de fato O tiro do Cisard Que segurou ele ali Mas voltando só A curiosidade É a segunda vez Na E-League Em dois dias já Que o Flame Mata o bunny Numa incendiária Ah é Desse eu não lembrava Mas é fazendo Just ao nome Não é a toa Que é o Flame O jogador flamejante Que já levou Dois oponentes No último round Com a sua incendiária Churrasquinho aberto Aí rapaz Todo mundo convidado Aqui na E-League Para participar Olha só Agora Esse sexto round Aqui da partida E teve ali O disparo O QNS Fica muito miado O Simple Também levou Um pouco de dano Mas acaba levando Uma melhor ali No confronto Ficou com 40 Enquanto o francês Sobrevive apenas Com 15 de vida O Apex está por aqui Para tentar acabar Ali finalizar o serviço Mas não consegue Encontrar o oponente O NBK já está Também bem miado Bem ralfado O QNS a gente vai vendo Aí com 15 de HP Apenas Fazendo a rotação Agora para o bomb set da B Esse primeiro confronto Ali pelo fundo Não foi tão favorável assim Mas ainda Um round parelho São dois jogadores Miados para cada lado E ainda Muito bem postada A defesa Da Natus Wins Ninguém se afogou Ninguém saiu de posição E agora vem o avanço É rolando o avanço Rolando a entrada Vantagem numérica Para a equipe da G2 Mas a vida Está muito escassa Apex Bela HS E agora 4 contra 2 Mesmo com a vida Tão baixa Já fica uma situação Bem complicada Para o retake A C4 vai sendo plantada E a gente vai vendo Que o Simple Já tem a cal De salvar a sua arma Salvar a sua WP Os dois jogadores Sobreviventes Com menos de meia vida E uma WP Equipamentos bem caros Apesar da economia Da navi estar boa É a cal correta Você está contra um time Que está bem armado Também Com o dobro De jogadores que você Fica quieto Guarda essa arma Não tenta muita coisa Não Porque uma hora A maré econômica Pode virar Já são As 5 rounds Bem Tranquilos Para Natus Vincere Que deixa o time Numa economia muito boa Mas um reset agora Toma o primeiro reset De 1400 O primeiro Grande prejuízo econômico No próximo round Vai fazer uma compra completa Já vai Ter mais um Um problema A gente vê O Edward já com 250 Dólares apenas na conta Já tem drop O Simple foi o único Jogador que ficou Com uma conta bancária Ainda bem poupuda Por ali Não é à toa 10 barra 2 Conseguiu guardar a WP Então é o único Que ainda tem dinheiro No caso de uma De uma derrota No round agora Ninguém consegue Comprar nada Na Natus Vincere Vai ganhar 1900 De 1900 dólares Para o próximo round E Vai vir de round forçado Só que num round forçado Com o Simple Tendo dinheiro Você tem um forçado Muito melhor Você consegue trazer UMPs Você consegue trazer Submachine guns Para o jogo Não apenas Os pistoletes Então é muito melhor Que você sempre tenha Um dinheiro ali No cofrinho Um porquinho Bem rechonchudo Para que se você Precisa quebrar Você quebre Nesse caso é o Simple É isso então Vamos ver agora Entrada aqui pela verde O Shox de CZ Mais uma vez Aparecendo de CZ Rapaz Para levar ali A first kill no round Vamos ver Como que trabalha agora A equipe francesa Da G2 Nesse avanço Para o Mopset da A Que é esse NBK também É um para cada Vai se revezando Aí a equipe da G2 Fazendo os abates E garantindo Mais uma vez Uma vantagem Praticamente irreversível Aqui no round O Flame Vai encontrar O Shox Avançando ali Pelo Dragon Lore Mas o round Já está muito complicado O Apex Leva o Flame Na sequência E o Simple De novo Tentando guardar Essa alpe Rapaz Há quanto tempo O Simple já está Com essa alpe Olha Tem um bom tempo Que o Simple Está usando essa mesma alpe Mas Mais uma execução Boa da G2 Buscou um A rápido Ali pelo fundo Do bomb Conseguiu Comer bem Aquela região Entrou no bomb site Andando com todos Os seus jogadores vivos Garantiu o plant Já rapidamente Mandou os jogadores Atrás de tirar as armas Dos jogadores da navi Uma excelente execução Finalmente a G2 Achando o seu ritmo Na partida Acelerando um pouquinho Não deixando A Natuzin Ser tão confortável Nas marcações Com a sua movimentação Tão facilitada Finalmente Achando o ritmo No jogo agora A G2 Para começar a tentar Entrar no jogo Porque até agora Só deu na vida Exatamente Dessa vez um round Um pouquinho mais agressivo Também como foi o último As duas vitórias deles Foram em rounds Que começaram ali Com mais agressividade Mais confiança Na CZ Inclusive O Shox encurtando O espaço ali Para fazer esses primeiros Abates Tanto pela queda Quanto pela escada verde Então essa curta distância Está favorecendo Pelo menos As first kills Para a equipe da G2 Até pelo tipo de armamento A G2 está precisando Veio no round anterior Com armamentos Que pediam esse encurtamento De distância Como você disse Uma CZ Você encarar de pistolas Jogadores armados É melhor que você encurte A distância Tente acertar Mais tiros Na proximidade Com o dano da pistola De perto Acertar a cabeça E tudo mais Mas Nesse segundo round Já não armado Completo A G2 Agressivou novamente Buscou o Bombsite A E com muita rapidez Conseguiu tomar Essa mudança de ritmo Pode dar uma leitura nova Para a Latos Vincere E atrapalhar inclusive Os rounds Que a G2 Volte a fazer No ritmo antigo É isso Vamos ver Agora é um round Um pouquinho diferente Até porque Pelo fato Da Navi Agora está com As pistolas De repente A curta distância Pode até desfavorecer Um round mais rápido Pode ser Cruel Para a equipe da G2 São duas AWPs Na equipe francesa O Schox vem Empunhando também A sua Alpe Ao lado do QNS E parece que Eles tem aí Uma leitura Um pouco mais correta De fazer um round Um pouquinho mais calmo E não serem surpreendidos Por essas pistolas Da Navi E XRM Tanta cautela Que eles trouxeram Duas Alpes Trouxeram o setup De duas Alpes Estão querendo o jogo A distância E já pescaram o Simple É rapaz A gente falou do duelo QNS e Simple Mas foi o Schox Que venceu dessa vez NBK e Body Também levando um Cada um Mais um round Que já começa Com muita vantagem Númerica a equipe Para a G2 5x3 no placar O jogo que começou Com tudo A equipe da Navi E agora mudando um pouco Já são 3 rounds Seguidos Para a G2 E olha Inteligente O setup De duas Alpes Da G2 Leu muito bem O sistema econômico Do jogo Entendeu muito bem O sistema econômico Do jogo Sabia que a Natuzista Ele viria Num round Completamente Forçado Sem armas Boas A distância Colocou duas AWPs Deu uma AWP Na mão do Shox Que ele já fez A opening kill Para cima do simple Só no capacetinho Só fazendo o moicano Invertido Respando só o meio Do cabelo Ao invés de deixar Só o cabelo É o que Aquele filme lá Que os caras faziam Com os nazistas O Bastardos Inglórias Tirou só o scalpo Exatamente Tirou só o scalpo ali E funcionou Esse setup De duas AWPs Vamos ver Se eles vão investir Nesse setup Para de repente Abrir ali na região Do Olof Uma região que Dá um Um espaço Para que as AWPs Sejam bem utilizadas Vamos ver se de repente Eles insistem por ali É Continuam com duas AWPs aí Os franceses Da G2 Shox Que também joga demais Com essa arma A gente já teve um pouquinho Ali Da habilidade dele Nessa última eliminação XRM Informação Até ruim Notícia ruim SK Perdeu para a Liquid É mesmo Lá na viagem Para A Grécia Míkonos É Muitos campeonatos O cenário de CSGO Crescendo cada vez mais Rapaz É difícil até de acompanhar Porque é muito campeonato Muita equipe brasileira Jogando E olha só o Bore Já arrastando ali O spray Para levar dois jogadores Para trazer novamente A vantagem Numérica Aqui para a equipe da G2 E mais uma vez A Navi Está dando uma de heróica Ali Uma salva heróica É um 5x3 Mas eles já percebem A dificuldade E já passam a call Ali Muito provavelmente O Shox Para salvar Mas isso não Tira a oportunidade Ali do Simple De levar mais um Dá uma pescadinha O Simple Foi dar uma pescadinha E o IBK Entrou com muita sede Ao pote Deveria ter imaginado Que com três jogadores Recuados da G2 Teria alguém Olhando a porta Para dar passagem Ali para o Bom site A É isso então 5x4 Agora no placar A equipe da G2 Encaixa uma sequência Muito boa Ali de rounds Realmente Mudando a postura A não ser aquele round Que foi justamente Contra o econômico Que eles jogaram Um pouquinho mais safe Agora acelerando mais E vencendo na mira Inclusive Mira Que tem de sobra Aqui Nessa line francesa E olha só Que round Que lance Ali do body Com spray de AK47 Spray bom Spray excelente Para fazer abertura E garantir a vantagem E foi só Foi duas kills Que venceram o round Porque No 5x3 A equipe da navia Recuou Avanço rápido Fez As duas eliminações Rapidamente O body E já garantiu O bom site B A marcação Do Natus Vincere Está deixando Apenas dois jogadores Dentro do bom site B E é muito perigoso Porque se você consegue Controlar de fato O bom site B Com dois jogadores Você tem uma vantagem Muito grande Para evitar A rotação Do time adversário Para o outro lado No entanto Dois jogadores E um bom site grande Como a B Da Da Cash Da Camus É um perigo É um perigo Porque Rápidas eliminações Acabam com o round E olha agora O Edward conseguiu Ali no meio Da fumaça Levar Já o body Já deixar A situação Desfavorável Aqui para a equipe Da G2 Mas o Apex Muito agressivo Entre Freger Francês Aqui Tentando Já igualar A situação Tentando Já buscar Uma kill Faz uma bang Por cima E vai da cara É aquele Team play Solo Ele faz a bang Para ele mesmo Mas o Zeus Estava esperto Para levar mais um É 5 contra 3 E agora sim Um round Para a Navi Um round Com muita vantagem Para tentar confirmar Esse sexto ponto Depois de 4 consecutivos Mas o Shox Ainda está vivo E ele é um monstro Acabe errando Aqui esse disparo O Flame Agradece Leva 2 E o QNS É o último Sobrevivente francês É a última esperança De um round Que já está com Pouquíssimo tempo No relógio 30 segundos 1 contra 5 C4 Dropada Já não tem mais O que fazer Ferrantini É o sexto ponto Da Navi Aqui na Cumble E XRM Foi mais ou menos Aquilo que a gente Estava falando Do round anterior Que aconteceu nesse round A Navi manteve A marcação Com dois jogadores No bombsite B Que dessa vez Conseguiram segurar A rotação Ficou praticamente Impossível para a G2 Para voltar Para esse bombsite A O controle Foi muito bem feito Pelo time Ucraniano E a G2 Volta a ter Um reset econômico O QNS Vai manter aí o dinheiro Tem até Dinheiro para Nossa Já foi buscar o Zeus É Consegue levar mais um ali Engraçado né Que geralmente A equipe que está pegando A first kill A primeira eliminação Está vencendo o round Então De repente as trocas Não estão sendo feitas Do jeito que deveriam E a equipe está sempre Conseguindo uma vantagem Boa ali né Esse foi um caso Típico né De uma troca Que não ocorreu né Acabou morrendo o Shoxy Depois o Body Também na sequência Para o mesmo jogador E XRM A gente está falando muito Do jogo do Simple Que vem muito bem Quem está jogando muito bem Também é o Flame De novo Ontem jogou O fino do CSGO E hoje muito bem Na partida novamente É o Flame Que naquela época Grandiosa né Da Navi Antes né Do Simple Inclusive entrar na line Quando estava o Guardian No lugar dele O Flame também Era um dos grandes destaques Um jogador Excepcional Vamos ver se nessa Navi 2.0 aí 3.0 no caso Ele volta a atuar Com maestria Já tem ali uma troca São 4 contra 4 Agora no round O Apex Está aqui pelo 3D Mas tem jogador Chegando Olha só o Edward Para pegar ali de lado O Body também já tinha levado o Flame Mas leva mais um ali o Body Para deixar vantagem Para a equipe da G2 Aqui nesse 11º round da partida Simple Está cravado Vai encaixar o HS O Zeus está muito miado É um 2 contra 2 agora Sem defuso e kit O Simple E muitos utilitários Para trabalhar Para usar Para buscar esse redomínio Esse retake Aqui no Bombsite da B Mas o QNS Vence esse duelo Que nem foi um duelo direito Porque o Simple Não estava preparado ali Para combater E o Zeus Já percebe Que não vai dar para ele É o ponto da G2 Agora sim Um round trocado Um para cada lado Enquanto Por enquanto Estava sendo apenas Uma sequência de rounds Das duas equipes Agora sim Temos uma troca De pontuação De rounds Conquistados 6 a 5 No placar E agora O reset econômico Completo Da Natus Vai ter o dinheiro ali Da WP Sobrado O dinheiro ali Do Zeus Depois de se munir Mas O primeiro De fato Reset Nessa partida Para cima Da Natus Vinci E está aí na tela O homem Do round Mais uma vez Que round Fez o Bore De novo Com duas eliminações Ali no Mobsite da B Que venceram o round Praticamente Sozinhas E antes do jogo A gente pediu um pouco Mais de participação Tanto do KNS Quanto do Bari O Bari está vindo Para o jogo hoje Exatamente Está aparecendo aí O corpinho Mais famoso Do CSGO É o Bari Vamos ver agora Time out Tático Da equipe Da Navi Então É aquele momento Para conversar Inclusive para o coach Também entrar em ação O Kane Exatamente Para poder Passar uma visão Ali de fora Do Do que está rolando No jogo O que pode ser melhorado E essa é a grande Diferença da Navi Para essa temporada A presença desse aí Que está na tela Agora Zeus Aí um Um excelente capitão E mostrou isso Sendo campeão Do último mídia E A A pausa Para Natus Vincere Era necessária Eles precisavam pensar O que iam fazer Nesse round Vem com Ainda um armado Esse é o último armado Que eles tem Sobrando de dinheiro E agora A G2 Numa situação De Poder virar o mapa Na vantagem Uma vitória Nesse round Praticamente Bota Natus Vincere No buraco Até o final Da primeira metade É isso Round importante Para eles Round importante Para a economia Aí agora A gente vai vendo Por exemplo O Flame Com 100 dólares Na carteira Apenas Tem ali Uma incendiária Em mãos Preparando Para combater Essa entrada Olha só O Apex Onde é que já está Será que o Edward Está esperto Não importa Não importa Não importa não Já foi abatido E agora o Flame Em cima da árvore Também não está de olho Acaba sendo pego De costas De lado O Apex Está sensacional O Apex Que tem sido Um dos grandes nomes Dessa equipe da G2 Já levando 3 jogadores Olha só O NBK Vencendo também O confronto Para cima dos seus E agora o Simple De novo o Simple Guarda essa Alpe aí Porque o Round Já é francês Não dá Para você mais É ponto Da G2 Empatando a partida E como você já tinha Mencionado Ferrantini Economia Para eles agora Não está das melhores E mais uma execução Rápida da G2 Novamente Agressiva O jogador Tomando a queda Muito rapidamente Avançando Foi o Apex por ali Tomou a queda E avançou Com muita velocidade No domínio da queda Já buscando O 7B E aí Entrou a questão Da boa bala Do Apex De estar afiado Ele jogou muito bem Ontem também Já entrou fazendo As 3 eliminações A gente vendo aí Para cima do Eddard Vai levar o Flame Na árvore aí E tem mais um na pedra Aqui que ele vai pegar também Que Round ali do Apex Um trabalho Incrível Do francês Conseguindo abrir Esse bombsite Pela queda A gente sempre Consegue A gente sempre tenta frisar A importância Da região da queda Na Cubblestone Ela é uma região Muito central Dali você pode sair Para o bombsite A Para o bombsite B Buscar jogadores Nas costas Dominar uma posição Crucial Que é a transição Entre os dois bombsites Então Você ter o domínio da queda Ainda mais rápido Como o Apex fez E sorrateiro É importantíssimo Geralmente Os mapas tem Essas posições Que são fundamentais De você ter o domínio Como é o caso Da Banana Na Inferno Aqui na Cubble É a queda Onde você pode fazer Uma rotação Ali também Uma região central Ali praticamente No mapa Você tem a opção De ir para qualquer Um dos lados E realmente Já ganhar uma grande vantagem Quando você tem o domínio Dali O QNS Já faz o abate Para cima do Zeus É um round Muito complicado Como a gente já tinha Antecipado Aqui da equipe Da Navi O Body Ele nessa posição Aqui nesse quebrado Aqui do Olaf Está jogando demais Vai levar mais uma cabeça Para casa O Edward Também eliminado O Flame acabou caindo Também E o ponto É da G2 Um round muito tranquilo E um round Onde não morreu Nenhum francês Aí um round perfeito Para a G2 Depois de um 5x0 Finalmente a G2 Tem a vantagem No placar Vem no 7x6 agora E XRM é bom A gente avisar A gente viu O começo Absurdo do Simple Que deu uma diminuída Considerável no ritmo A partir do quarto Quinto round É verdade Não Se a gente pensar Que o Simple No segundo round Estava com 8 kills Sim E agora está com 12 Quer dizer Ele realmente Não apareceu tanto Agora 13 É para calar minha boca Aí Ferrantini Vamos ver Se esse monstro Aí vai Acordar de novo Deu uma cochiladinha Mas já está querendo Ele já está querendo levantar Porque já são quase 6 horas Da tarde O famoso gigante Acordou É isso aí Exatamente Muito bem utilizada Aí a frase Flame Estava querendo ser agressivo Ali pelo Wolff Jogar quem sabe Grandiu a vitória um pouco mais de cautela, com algumas molotovs, com algumas smokes, segurar um pouquinho o ímpeto da Atos vince nesse último round, foi o que tentou fazer mas agora forçada tava havendo nada ali o Flame, rapaz eu falei que podia ser um round econômico porque eu não percebi que ia ser o último da primeira metade mas a gente vê que a economia veio todo mundo de ump, porque realmente a economia não dava nada boa, agora o NBK já levando ali o simple na queda, o último jogador é o Zeus, vai ser abatido também, belo round aí da G2, que fecha a conta garante uma vitória por 9x6 nessa primeira metade os melhores ADR, as melhores kills e as melhores eliminações no time, tiveram o mesmo número de kills e eliminações e o Bayern ainda deu mais dano do que o simple pro round, então no final das contas a G2 conseguiu achar o seu próprio ritmo de jogo, o que não tinha achado no começo, acelerou as suas entradas deu um pouco mais de agressividade ao seu jogo, e isso no final das contas funcionou bastante, porque a Natus Vinci não estava esperando nada parecido com isso tão rápido, uma mudança tão drástica de jogo, já pra um começo de jogo, e a gente vê como é que é importante a pausa tática no CS Go, porque foi na pausa que a G2 mudou esse ritmo de jogo, mudou esse ritmo que estava precisando, e se acertou no jogo. É isso, e agora um round pistol aqui, vamos ver se vai rolar mais um race aí de alguém o Zeus está com duas bangs e uma molotov, qual será que vai ser essa tática, hein, o choque fica muito cego, a entrada já vai rolando, é pressão aqui pra cima do francês, ele vai encaixar o Bela HS, mas na sequência é o simple, de novo ele aparecendo muito bem no pistol, o QNS já leva também mais um, mas é o simple, que está sendo um monstro foi eliminado, e agora Zeus e flame pra trazer de volta, é o QNS o último jogador, já foi pra cova, já foi eliminado flame, levando ali também duas cabeças, o simple apareceu mais uma vez bem no pistol também, levando dois, e de novo a equipe da navi leva a melhor aí nesse round pistol. Bom, os dois pistols então confirmados pra nato e agora o simple mostrando que até na distância contra o USP's usando o Glock, ele é muito perigoso nos round pistol, né, tá com uma mira muito afiada o craniano, é, a G2 ainda conseguiu segurar um pouquinho mais ali no bombsite B, o avanço da navi foi bem rápido e agora já começa a pensar em como vai trabalhar, já abre jogadores ali pro bombsite A, já deixa dois jogadores preparados ali pela região do jogadores pra entrar no bombsite B, já tá tomando visão ali pro caminho do Olof e agora começa a rotacionar a Natus Vins. Vamos ver, a G2 toma um setup bem agressivo aqui de defesa, tem jogador no verde, tinha jogador pelo fundo e tem ali também no antigo esgoto ali, né, no meião, jogador também bem agressivo, já são quatro aqui nessa defesa e a equipe da navi tá vindo pra cá, vamos ver se eles conseguem surpreender com essas pistolas, a posição do Apex é muito boa pra levar ali, fazer a troca pra cima do Edwards, mas o Simpo aparece pra trocar de novo e deixar a vantagem numérica a favor da equipe da Natus Vins. Ele, o Bore, ali tentando estreifar de P250, acaba levando a pior, toma ali um hit e já fica um pouquinho miado, o QNS tá com uma Desert Eagle e percebeu a posição de um, olha só o choque, quer rota, Cezed já foi pra cova e o round é três contra três, agora a G2 nas pistolas consegue igualar novamente a situação e já tem duas UMPs pra trabalhar, tentando trazer mais igualdade ainda na parte médica, na parte de armamentos, o Flame leva ali o QNS que tava pela pedra e agora Bore e choque pra tentar trazer um round forçado aqui a favor da equipe da G2, depois de ter perdido o pistol, mas o Simpo e o Flame não vão permitir, vão garantir essas duas últimas eliminações e o anti-forçado pra equipe da navia. E por enquanto os dois grandes nomes da Natus Vins seriam na partida, Simpo e o Flame são os caras que tão fazendo a diferença, o Edward precisa urgentemente entrar no jogo, a gente vai vendo aí um pouquinho dele, o Zeus, eu não canso de repetir, a importância do Zeus ali é outra, não é Q, a importância do Zeus é organizacional, mas o Edward tem que aparecer, o Cezid tem que aparecer e não estão sendo, fatores tão relevantes assim na partida de hoje. Exatamente, inclusive quando a equipe da navia mandou o Zeus embora, né, eu até achei muito estranho porque pra mim deveriam ter mandado o Edward embora e não o Zeus, né, enfim, ainda está aí na line, mas na minha opinião é realmente o jogador que fica um pouquinho abaixo ali dos seus parceiros em termos individuais, olha só o round muito favorável aí pra equipe da navia, já são 5 contra 3, o Cezid já fez a passagem da queda em direção ao boom set da A, que está completamente liberado e o Flame vai tendo ali a missão de soltar o spray, consegue fazer o abate pra cima de apenas um, o QNS faz a troca, recupera aqui uma K47 e o body e possivelmente vão tentar salvar essa K, né, apesar de que o próximo round é um round armado da G2, eles não tem como comprar a K nem com 16 mil, é, eles podem ter 32 mil, o dinheiro que tinham aí que batia os tantos problemas, não vai comprar, não vai comprar, cara, e não vai ter também porque já morreram, já morreram, e a Natus Vincere confirma o pistol anti-eco e o forçado tem, teve a condição de empatar o jogo e agora a gente vai ver o armado, a Natus Vincere com a Alp na mão do Simple, enquanto isso, a G2 fazendo a defesa inicialmente só com o QNS de Alp, inicialmente porque a gente sabe, né, a G2 precisaria ou abrir mão de utilitários ou mesmo de um colete pra que pudesse fazer o setup de duas AWPs nesse round, que o dinheiro ainda não tá farto assim, ainda tá bem escasso pra G2, uma derrota nesse round, inclusive, seria... Tem um avanço, olha só o Shox marotando, dando uma de Phelps por ali, como diria o Otávio Neto, mandando aquele abraço pra Glória Maria, fez a passagem na fumaça, ficou ali, rapaz, tossindo um pouco, mas consegue o abate e já traz a vantagem num round importantíssimo, primeiro round armado aqui na partida e esse tipo de jogada, esse tipo de risco que se toma quando dá certo, vale muito, mas aí a gente já vê o vacilo do Apex, já tava com a vantagem numérica, é o primeiro round armado, tá jogando de CT, não tem porque avançar do outro lado, Ferran. Essa é aquela jogada no Apex, essa jogada no Apex é aquela jogada no Apex que se o cara do seu time faz, você fica louco de raiva. Isso no Apex, imagina na E-League. No MM o cara faz uma dessas, você xinga o cara por três gerações da família dele, você ganha a vantagem numérica de CT, consegue colocar os seus jogadores bem funcionados na meia e vai daí, vai daí, Xzer. Olha só o Bore, o que que conseguiu fazer ali, parecia que já tava morto, mas consegue levar ainda um antes de cair, são dois contra dois, agora Zeus e Simple, faz a bangzinha ali por cima, cega o jogador que tá na raiz, tem uma smoke aqui ainda pro quadrado, boa smoke, vai rolar um pezinho hein, já dropou ali a C4 pro seu companheiro, vai subir aqui na árvore pra buscar, pra tentar pegar uma posição boa, ele consegue levar o primeiro, mas tem a troca do QNS, e agora um contra um, essa HE vai pro bomb, o tempo tá escasso, são cinco segundos, mas o Zeus vai pra cima, vence o duelo, vence o clutch e garante esse primeiro armado pra Navi. A gente vai vendo aí o replay da jogada sensacional dos choques, que depois né, o Apex deixou a desejar um pouquinho, entregou a vantagem e pode até, a gente pode dizer até que entregou o round né. É, o Apex deu de volta a vantagem aos terroristas né, a gente sabe que para os contra-terroristas ficar numa situação de 4 contra 4 é muito ruim, você perde a possibilidade de você ter um jogador flexionando, é, transicionando entre os dois bombes, você tem que dedicar o seu time a marcar com dois jogadores em cada bombe, você perde um cara que pode ser uma ameaça, é, e uma incógnita pro time adversário, de ter um elemento a mais em um dos bombes, então foi muito ruim o que o Apex fez. Exatamente, olha só o round da Navi, Zeus e Seized, já encontrando dois abatos, o Zeus tá só de Desert Eagle, o Seized e o Zeus de novo, quer outra, vai ter outra, e o Apex agora é o último francês vivo aqui no round, um round muito complicado pra G2 e Apex, o que que você vai fazer rapaz? vai tentar ali levar o Flame, quase consegue, mas é eliminado, é abatido e é ponto da Navi mais uma vez, começando como começou na primeira metade né, avassaladora, já são 5 rounds, 4 rounds consecutivos, 4 rounds consecutivos, virou no 9 e 6, são já 10 e 9, volta à frente e um tempo técnico e de novo a G2 precisando parar um pouquinho o jogo, precisando dar uma uma estudada, mas eu acho que o tempo é técnico hein. E ainda não recebemos informações aí na tela, o pause foi tático, foi tático e a gente vai vendo choques ali, deveria estar falando mais né, o Smiths né, que também é o coach, também era ex-jogador né, inclusive era WP, exatamente, mas é o que a gente tem visto né, a gente tem visto muitas chamadas do NBK e do, que foram 5 rounds em sequência agora já do lado do TR mesmo né. Foram 5 rounds em sequência, é isso isso, fomos pra 11 a 9. É isso, 11 a 9, e aí a equipe da Navi, e olha só a G2 hein, agora sim apostando novamente no setup double up, duas AWPs, pra tentar fechar essa defesa, é uma tática muito usada aqui na Cumble do lado CT, e é uma tática que quando você tem choques e QNS, dois exímios AWPs, pode funcionar muito bem. E olha, pra fazer a defesa eu gosto desse setup do double up viu, você bota uma ali cravada no Olof, e deixa o outro jogador com um pouco mais de liberdade, isso já segura, já cancela praticamente a possibilidade de uma entrada rápida, por uma região que é extremamente tática que é a do Olof. E olha só o Apex aqui pelo fundo, já levando o primeiro jogador garantindo a first kill aqui no round, e como você falou né, você tendo um cara gravado ali no Olof, você não só possibilita o outro AWP de rodar, como você possibilita o terceiro jogador da B também pra A, que é o que eles estão fazendo aqui no momento agora sim, parece que o body começa a recuar de novo pro bomb site da B, mas eles já conseguem a vantagem numérica, e agora fica um pouquinho mais tranquilo o round, mas ainda assim, são quatro vivos aqui do lado da Navi, ainda um pouco separados, dois ali em direção a A, dois em direção a B, tem o Flame aqui pela queda, ele pode fazer uma marotagem absurda, ele vira a cara e não viu a passagem, vai ser pego de costas, mas não, o que que tá acontecendo aqui em Berrantini? Nossa, foi uma troca de cagadas! É um vacilo atrás do outro, o timing ali não ajudou ninguém, mas o Apex não precisa de timing, porque ele tem uma mira cavala pra levar mais dois, o round é francês, primeiro deles aqui nessa segunda metade, tá sendo exatamente como foi a primeira metade. e de novo, depois de um pedido de tempo, uma pausa no jogo, uma conversa, a mudança do setup pra Double Alp, e numa marcação, como a gente falava, bem avançada da equipe da G2, que foi algo que eles tentaram fazer ontem contra a Navi, e tiveram certos problemas, hoje funcionando, avançando os jogadores ali na região do Feno, colocando o QNS rodando com aquela AWP, enquanto eles cravaram os choques no Olof, estratégia bastante inteligente, e olha o choque que você tá tentando empescar ali no Olof. É, ele fez o avanço ali pelo quebrado, e agora já se posicionando lá na escada do Olof, e como a gente já falou, né, você ter uma AWP cravada aqui dá muita segurança pra sua equipe, tem uma incendiária ali que pode fazer com que os jogadores tenham que sair correndo, mas não foi o caso, eles conseguem fazer uma smoke ainda pra se proteger, o Bore ainda tá esperto, sabe que deve ter alguém por ali, porque o Choques tá cravado e não viu passando ninguém, ele vai soltando spray e não consegue encaixar, vai tentar recuar e consegue sair com vida, o Choques leva o Simple nesse duelo de AWP, e consegue mais um abate aqui o Bore, sensacional esse domínio do Olof aqui da G2, funcionando muito bem, Ferrantini, já deixando uma vantagem de 5 contra 3. XRM eu tô gostando muito desse tipo de leitura diferente que a G2 tá oferecendo no Fernandos Vincere, primeiro round eles cravaram o Choques por lá, deixaram o Bore bem recuado no Bombsite B e deram liberdade pro terceiro homem da B rodar pro A, fazer uma mudança. Agora, nesse round, eles cravaram o Choques, puxaram o Bore pra entrar na direção do Olof e mantiveram o terceiro jogador fazendo o backup na B. Então, o trabalho da G2 em variar o seu jogo tá sendo muito bom também. É a partir do momento em que eles conseguiram parar e conversar um pouquinho o jogo, eles tiveram aí a vantagem retomada. Talvez o tempinho a mais que eles tenham de line-up com relação à Atos Vincere esteja começando a fazer diferença nessa série, nesse jogo, nesse confronto. Com certeza, realmente. Assino embaixo, a equipe da G2 vai se encontrando aí, fazendo realmente algumas mudanças aí sutis, mas que vão pegando a Navi desprevenida. E aquilo, né? Se a gente lembrar que a Navi venceu os dois pistols e a partida tá 11 a 10, rapaz, é realmente... Não só venceu os dois pistols, venceu os dois pistols, confirmou o antiforçado, confirmou o antieco. Foram seis rounds derivados do ponto do pistol, né? Exatamente. Então, é uma partida onde a G2 vai mostrando um pouquinho de superioridade por enquanto, em rounds armados, um pouquinho de superioridade justamente na tática, né? Se não tivesse sido... Se não tivesse perdido justamente esses dois pistols, poderia estar já praticamente com a partida vencida, quem sabe até. Sim, sem a menor dúvida, né? De repente, aquele pistol que foi mais apertado, o pistol da segunda metade, se tivesse ido na direção da G2, poderia estar com esse jogo aí em 14 a 8, quem sabe, e prestes a fechar. Tá fazendo um excelente jogo em questão de mudar de ritmo da partida. A G2 tá tendo a leitura do jogo muito bem. E olha só onde é que tá o Shox, hein? Atuando agora com a sua Alp aqui pelo meio, ele que tava sempre ali pelo Olof, e olha só, ele já liberou e já falou, pode rotacionar. Ele tá sozinho aqui na A, os outros quatro franceses foram pra B, e o Shox pega a primeira eliminação ali pra cima dos deus, já vai dando uma recuada, o Cesar quer ser agressivo, tá ali junto com ele o Clay, ele também já foi do lado de fora, o Apex leva o primeiro, mas a troca é imediata, e o round continua aí com apenas um jogador vivo, ali a mais pra equipe da G2, quatro contra três, agora o Flame continua por aqui, vai pegar desprevenido, mas não consegue levar melhor o NBK, acerta o HS, e mais um round muito bom pra equipe da G2, mas o Edward aparece pra levar o QNS, e agora três contra dois, faltando 30 segundos ali no relógio, 50 segundos ali no relógio, Edward é o último jogador vivo, consegue fazer a troca pra cima do NBK, o Shox chega pelas costas, é um contra dois, o Edward já sabe da posição, desce, solta o spray, mas não finaliza o Shox, que que tá jogando o Shox também, não é brincadeira, rapaz, ultimamente aí, ele pode até, não tá com tantas kills na partida, mas tá fazendo funções importantíssimas. Esse é o ponto, avançada que ele deu agora ali na região do meio, conseguindo pegar a informação, fazendo uma eliminação logo de cara, ele tá sendo o elemento chave desse time, a gente ainda não tá vendo o QNS aparecendo tanto, mas o resto do time nesse jogo tá aparecendo muito bem, a gente tá tendo boa atuação do Bari, a gente tá tendo boa atuação do Shox, o Apex tá tendo um excelente jogo, então a G2 começa a mostrar que talvez não seja a G2 QNS Sport Club, então pode ser que seja começando a funcionar aí de fato essa line-up que é muito dura da G2. É, rapaz, se essa line da G2 encaixar de vez e ficar realmente entrosada, vai dar muito trabalho aí no cenário mundial. Olha só o Shox aparecendo ali, rapaz, na queda pra levar o Flame e o Bari levando uma dois de um round, não dá nem tempo de narrar, já acabou. É ponto da G2 mais uma vez, 13x11 no placar e aí tá o capitão da equipe francesa, o Shox, que realmente parece que soube utilizar muito bem as pausas táticas pra organizar ali a sua equipe. É, exatamente, foram nas duas pausas táticas, foi nas duas pausas táticas que a G2 conseguiu de fato mudar o jogo. É muito curioso porque no primeiro round, na primeira metade, a G2 conquistou cinco rounds pra trazer de volta o jogo, depois chegou a colocar a partida em sete a seis, só permitiu depois a vitória de um round pra Natus Vincere na cidade, vai daí, vai daí. Olha só o QNS, rapaz, levou três ali da AWP e aí depois o Apex finalizou pra cima de mais dois. Que round do QNS? E aí você pediu, hein? Você perguntou dele, você falou o nome dele. Aonde está a QNS? Invocou a fera aí, rapaz. E finalmente, né, finalmente a gente tendo um bom round do QNS e aí desde o pedido de tempo técnico venceram os últimos cinco rounds. A G2 tá tendo uma esticada muito semelhante ao que teve no primeiro round e agora tá muito perto de garantir o primeiro map point aí, o time francês. É, 14x11 no placar, a equipe da G2 pode confirmar esse map point aqui, primeiro mapa desse confronto MD3, valendo a segunda vaga aqui no grupo A da E-League Premier. Primeira equipe já classificada é a FaZe, mais um Dream Team aí também no cenário, né? Essa G2 aí que é o Dream Team francês, né? Pra quem não lembra, antigamente a gente tinha G2 e tinha Enviance e aí eles pegaram os melhores ali, né, das duas equipes que formaram essa seleção e olha só o NBK soltando o spray, levando três jogadores ali pela queda. O quarto vem pra cima e ele não consegue levar. O Seaset consegue a troca, leva também o body e deixa o round um pouquinho melhor, né? O round que já tava cinco contra dois, agora três contra dois graças ali ao Seaset que sobrevive com 34 de vida. Ia ser quatro nas costas ali também. E o Simple, olha só, hein? Tá esperto, ele deve ter ouvido de algum jeito esse avanço do Shox que tá querendo ser maroto, tá querendo ser agressivo, mas pode ser pego aqui de costas a qualquer momento. O Simple já deve ter passado a cal ali também pro Seaset que tá esperto, tá cravado e já tá eliminado ali o Shox do round, dois contra dois agora, lembrando que era um round que começou em cinco contra dois e agora situação de igualdade numérica. Pex cravado ali na entrada pelo meio, já vê essa Smoke, já sabe que tem jogador por ali, mas é o Simple quem garante o abate. QNS pra tentar o clutch, tem jogador passando pela madeira, vamos ver se ele tá esperto, tá de AWP em mãos, é um monstro com essa arma, um dos melhores do mundo. Já leva o primeiro, mas o segundo é o Simple, e pode ser de AWP, pode ser de AK, ele resolve Ferrantini, é um monstro simplificando mais uma vez uma situação complicada. XRM, se você botar uma marreta biônica do Chapolin na mão do Simple, ele vai matar. Porque esse menino tem um talento... É um assassino nato! É um assassino nato, apesar de que o assassino nato é o NBK, né? É o Natural Born Killer. É verdade, é verdade. É o assassino nato. Bem lembrado. Mas o Simple... Ele, no mano a mano, bala com bala é muito difícil de ganhar dele. Muito difícil de ganhar dele. Ele é muito talentoso e agora tem um pedido de tempo da G2 de novo, tentando aí fazer o milagre dos tempos, né? Porque três pedidos de tempo, se eles conquistarem aí três grandes, três ótimas sequências, você pode dar aí o prêmio de coach do ano ou de in-game líder do ano para o Shocks. É, só tem que ainda passar o Fallenzão, né? Porque o Fallenzão ainda tá, pelo menos na minha opinião aí, um pouquinho acima aí dos outros. Não, o Fallen é muito superior ao Shocks, mas se ele faz uma pausa, ganha cinco pontos, faz outra pausa, ganha cinco pontos, outra pausa, ganha mais três... Aí realmente... É porque sabe o que tá fazendo. Olha só mais uma vez o avanço aqui do Olaf e da equipe da G2. Eles já têm informação que tem jogador por ali porque fizeram a incendiária e teve uma smoke e o Bonnie solta o spray, leva ali o Simple, vai soltar mais uma vez, mas é o Shocks quem leva dessa vez o Flame. Já é uma vantagem muito favorável. Cinco contra três aqui no round, para agora sim tentar confirmar esse Map Point, mapa de escolha da equipe francesa aqui, a Cubblestone, vamos ver se eles conseguem confirmar para depois, na sequência, a gente ir para Inferno, né? Que foi o mapa escolhido pela Navi. Caiu já o Zeus e agora cinco contra dois. Edward de Galil não é o armamento ideal, mas ele vai tentar, não vai dar para ele. O QNS consegue vencer esse duelo e agora apenas o Seized para tentar, quem sabe, fazer um Ace Clutch seria. Mas o Shocks não vai permitir e é mais uma kill para ele, rapaz. Foram duas ou três agora no round. Foram duas kills do Shocks, agora eu já não tenho tanta certeza, talvez até três, rapaz. Vamos fazer aqui a verificação. Ele levou o Flame, o Zeus e o Seized, certo? Ele levou mais um, é, exatamente o Seized. Levou o Flame, o Zeus e o Seized. Três abates ali para o Shocks. Três eliminações para o Shocks. Está jogando muito, hein? Ele era o último ali, ainda é, né? Eu acho que o último ali da tabela, agora passou o NBK. Passou o NBK, passou o NBK. Mas olha só, 20, 19, 18, 17, 16. Exatamente o que eu ia precisar, exatamente o que eu ia precisar. A G2, como eu disse, olha o Shocks pescando, avançando, indo pescar o Edward. Olha só o Shocks, está demais. Esse francês maravilhoso. E o Apex tentou partir ali para cima e também acabou eliminado. Agora, Raul, vai ficando ainda complicado. O Shocks quer mais um, hein? Acabei errando esse disparo que foi um dos mais fáceis, na verdade, para ele tentar encaixar. Mas a P.A.T. Ele acertou no meio. É, e a armadilha ali estava preparada. Ainda assim, eles querem agressivar. Estão confiantes para fechar aqui esse primeiro mapa. O Simple ainda sobrevive. Três contra dois agora. Diump em mãos. Está com a C4 ali também o Simple. Tem jogador avançado ali pelo fundo. É o Bore. O Simple vai ser pego de lado. E é o Seased novamente numa situação de clutch para tentar impedir a vitória da G2 aqui no Mafalacanbo. Um contra três. Melhora um pouco do que o último round que ele tinha um 1x5 para trabalhar. Mas ainda assim, uma missão quase impossível. 45 segundos no relógio. O Seased tem o Colete 1, tem uma Smoke, uma CZ e uma K para trabalhar. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vem chegando aqui em direção à varandinha. Está de olho ali na passagem da capela. Já dá uma estreifadinha ali para ver alguma informação pelo bombe. Tem jogador por ali. Ele parece que não conseguiu ver de alguma forma. Está escondido ali atrás da madeira. Vai passar de lado. E o Shox finaliza. Ponto da G2. 16x12. Vencem o primeiro mapa aqui na Camelstone. O que foi?